Fiquei atrás quietinho, pegadinho aqui ó, bem devagarzinho Ho 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 Feliz Natal! Nossa, feliz dia Entende? O que você falou, Leite? O que a Leite falou? O que você falou, Leite? Entendi O que você falou, Leite? O que ela falou? Opa! Sai de companhia de novo Você já tá acostumado e nem comentou. Já tá rodinha. Tudo dia, até a noite, cara, de parto. A experiência é rodinha. Tem como o Gabriela no fundo de vida? Ah, o Gabriela não é fundo. Um arco, um arco lindo. Ho, 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 ho! Feliz Natal! Boas vendas! Que o ano seja melhor! Vamos lá agora! Vamos pedalar! Reforma, brota! Que esse ano você não precise mais de pedreiro, jardineiro, fascineiro. Doeiro! 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 Ah, viu? Começou a reforma na casa dela com dor de cabeça. Doeiro! Uma coisa já me entrou forte! Servi! Eu me subí. E aí? Oi! Já são traçadas você pra um quarto de senses? Não! Pra onde? Se quiser me animar lá, você vai entrar? Ah eu não posso! Eu vou viajar! Passa uma ceia vegana Agora vai ter o seu Natal e tem compromisso O amor dele lá do Sul